O que é que é escuro pra cacete, é foda, posso pôr lá fora, né? Ah, deixa aí mesmo. Você viu que caiu aqui dentro? O que? Ixi, caiu? Ah, morra, sei que você tinha que derrubar da moto. Mano, fodeu. É, você não sabe, meu. O cara mandou pra mim uma Ford 73 pra trocar numa C10 que eu tenho, uma C10-71.